Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui no Brasil, na casa de uma pessoa super especial, que é a Fabi. Quem não conhece é a Fabi, ela tem um canal aqui no YouTube super famosa, você já deve conhecer, mas se não conhece, a gente vai deixar os links aqui pra você conhecer o canal dela. A gente vai fazer uma receita super gostosa, aquelas receitinhas de vó, né? O que você vai ensinar pra gente? Conta pro pessoal. Receitinha de vó, enroladinho, e aí pode ser de presunto e queijo, ou, o presunto e queijo é o tradicional, mas pode ser de qualquer coisa, então é aquele enroladinho de vó pra café da tarde. Maravilhoso! Bem gostoso, a gente já provou aqui e tá uma delícia e eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa receita também. Bom, agora pra fazer a massa é só a gente mexer tudo, eu vou começar com a parte líquida, depois a gente vai acrescentando o açúcar, o sal e a farinha por último, aos poucos, pra ajudar a mexer aqui a mão. Então eu vou começar aqui, ó, colocando o leite, um ovo inteiro, o óleo, a gente já vê que essa receita, tipo, não é só... Ah, mas vai ficar bem fofinho, né? Porque o óleo, tipo, um pão, vai deixar bem mais unida. Vai ficar bem... Bom, eu vou mexer primeiro isso daqui. Pode colocar o açúcar e o sal. E agora a gente vai acrescentando a farinha aos poucos. A gente vai mais um pouquinho? Uhum. Aí a gente coloca os braços da academia. Então agora eu vou ter que colocar a mão na massa pra incorporar mais a farinha aqui. E o ponto é quando parar de grudar. Se tiver precisando de mais farinha, é só acrescentar mais farinha. E agora a gente tem que deixar essa massa crescer. Eu vou limpar aqui o ambiente, vou colocar ela num prato e um pano por cima pra deixar ela abafada. Ai, eu coloquei o fermento. Vamos colocar o fermento então? Opa, faltou o fermento. Vamos colocar o fermento. É verdade, né, gente, que depois vai crescer o quê, né? Vai crescer o quê? Senão a gente ia esperar por hora. Eu geralmente gosto de colocar o fermento quando eu tô colocando com os líquidos, que daí já garante. Não vai fazer diferença misturando tudo. Não, misturando bem, ó, agora a gente vai... E essa receita é da minha avó mesmo, assim. Ela que fazia, não é tipo de nenhum livro de receita, ela tinha de cabeça. Aí eu, vó, como que você faz? E ela não tinha as medidas exatas, entendeu? Ela era assim, ah, eu coloco a olho. Mas, vó, a olho quanto, mais ou menos? Porque eu não tenho o seu olho, eu nunca fiz essa receita, né? Eu nunca tinha feito. E aí ela passou, tal, e eu fiz, nossa, ficou maravilhosa. Eu já fiz, nossa, quatro, cinco vezes. Agora já tá misturado. Agora sim, vai descansar. Agora sim, a gente vai colocar ela pra descansar. Ó, então agora a gente vai ver se cresceu a nossa massa. Vamos tirar. Já passou um pouco mais de meia hora. Cresceu, tá bonita. Agora já mexi muito, agora você que vai abrir. Vou jogar um pouquinho de farinha pra grudar. Você quer que abra bem fininha? Ai, que delícia, tá muito macia, olha isso. Você quer que abra retangular ou arredondo, tanto faz? Mais retangular, não precisa ficar certinho, né? Porque a massa vai abrindo. Ela tem um jeito próprio de ser. Cada massa perde um jeito. É, pra ficar retangular certinho, né? É difícil, né? Mas a gente vai ajeitando aqui. Bom, aí você vai fazendo isso com a massa toda. Vamos dar várias folhinhas. A gente vai abrir um pedaço pequeno, senão não vai caber na forma. Não dá pra abrir tudo de uma vez. Só vai cortando. Isso aqui é um pouco, praticamente um terço da massa. Bom, aí a gente vai rechear com o recheio que vocês quiserem. Vou colocar peito de peru, né? A gente vai fazendo uma fileirinha aqui, ó. De peito de peru. Aqui é o queijo. Deixa eu te ajudar. Pode colocar requeijão, pode colocar catupiry. Só fazer de queijo. Só de queijo. De calabresa. Eu vou jogar um pouquinho de orégano só pra dar uma cara de pizza depois de ficar pronto. Bem gostoso. Bom, eu vou enrolar ela assim de comprida. E é só enrolar. E vai ajeitando com a mão aqui, ó. Super fácil, né? Super fácil. Vai fazendo um rolinho. Só não deixa o recheio ficar pra fora. Bom, agora que já tá enrolado, dá mais ou menos uns quatro desse. Quatro ou cinco. Vai depender da grossura que você fizer. E aí a gente coloca numa forma untada. A gente vai passar um pincelzinho com uma gema. Pra dar aquele brilhinho a mais. Dá aquela pincelada. Dica de vó também. Dá pra congelar. Depois você enrola e congela. Só que aí depende do seu recheio. Você colocar coisa como tomate e tal, aí estraga. Mas vai até congelar. Mas um presunto e queijo você pode congelar, um peito de peru, por até três meses. Aí você termina de enrolar, você coloca no plástico de cozinha e põe no freezer. Então, e aí depois é só você desenrolar e põe pra assar. E fica quanto tempo agora? Então agora o porno já tá pré-aquecido a uns 200 graus Celsius. A gente vai deixar por meia hora ou até a gente ver que já tá douradinho. Já tá pronto pra comer. Ficou pronto então, né? Super cheiroso. A gente deixou uns 30, 40 minutos no porno. Até ele ficar assim, ó. Ó, ó. Douradinho. Nossa, tô doida pra experimentar esse aqui. Tá quentinho ainda, com o queijinho derretidinho. Ó. Nossa, pode comer até um pouquinho. Hum. Nossa. Tá muito macio, né? Tá macio. E ficou bem fininho, então não ficou muita massa. A gente aqui comendo, e a produção, ó, passando pobre. Deixa eu terminar aqui o meu pedaço, com licença. Quando vocês fizerem essa receita, postem a foto usando a hashtag vai comer o que e também a hashtag brincando Joramaria. É isso aí. Obrigada por me convidar, foi muito bom estar aqui com você. E obrigada a todos vocês por assistirem. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.